Fala ai galerinha, tudo bem? Eu sou o Benito e te amo mais um vídeo dessa vez galera Mais uma vez aqui com o Tabs Totally Acry and Battle Simulator Voltando aqui da onde a gente parou Que a gente não conseguiu Eu fiquei empacado nessa merda da última vez Mano, vocês lembram? Vocês lembram? Bom, e hoje eu estou trazendo aqui mais uma vez Tabs galera E temos um novo editor Eu não edito mais meus vídeos Quem edita é um amigo meu E espero que vocês gostem do vídeo Vamo lá! Bom galera, vamo lá É, vamo começar aqui Eu não lembro com o que eu comecei Eu não lembro qual que tem tata puta Acho que eu vou meter Pô Mano, vai ser muito estranho Tipo, meter duas catapultas Vai sobrar 600 contas E eu vou me estudiar aqui Vou me estudiar aqui Tipo Igual lá no primeiro episódio Esquadrão de vuzilamento Fuzilamento Vamo ver, vamo ver, vamo ver Como é que vai ser Ó Boa Boa Já era uma Já era uma Já era uma Nossa Jesus Eita porra Fudeu 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 de bens Mano Céu Jesus Fudeu 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 Mano, eu não sei o que usar Nisso Que Cara, tem dois mil Eu já usei a Hillary no último episódio Não vou ver Ó, vou meter ela bem aqui na frente Porque ela Tipo E-mails 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 E ela erra tudo E ela é horrível de mira Ela só matou um até agora E-mails Cara, é só você se colocar três matéria fica muito boa Ou sei lá Tentar sair Não, tentar não sair do mapa Ó Ó Game over Game over De som Deixa não Meu pensão pro outro lado Ah Hillary Inutil Mano Isso vai ser loucura que eu vou fazer mexer Tipo Eu vou meter dois chiquinhos Um 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 atrás Dessa árvore pra ele não se mexer E um atrás Dessa árvore pra ele não se mexer Vão ver É loucura Eu sei É só pras galinhas passarem Tipo Eles vão errar E as galinhas passarem Mano do céu Isso pode ser O Aka Minha vitória mano Olha isso Olha isso mano Isso pode ser realmente a minha vitória Isso pode ser a minha vitória Mano Se eu ganhar desse jeito Eu juro pra vocês Eu vou ser o youtuber que joga tênis mais cagado do mundo Olha isso Eu vou ganhar Com uma estratégia muito bosta Olha o tanto Olha o tanto de galinha Vai ser destruído 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 Estressa Pistronga Boa Menos uma Menos uma Menos duas Vamos ver Vamos ver Você é o ultimo Ih se fodeu Haha Já Finalmente Noi Finalmente Arr 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 Olha isso Ele leva Um monte de gente As vezes ele erra Porque ele é meio burro Meu ruim de mira Mas Tá Tá Explode 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 Caga as galinhas, caga as galinhas, homem galinha, caga as galinhas Olha, vamo lá Homem galinha ganhou pra gente Na aula, na aula, olha eu Homem galinha, ó o homem galinha Geral cercando o homem galinha Com alguns, vira pra esses, mata esses Spod, spod, spod Vai demorar Homem é guia, vixe, nem deu graça Tinha de novo o Misk O Homem vai vender Será que se eu meto um Samurai Master pra cada esquadrão Dá certo, tipo Vai Caralho, foi certinho Um Master Samurai pra cada esquadrão Olha isso, olha isso Olha Olha isso Mano do céu Se eu vencer com esses filhos da puta É sério, eu vou ficar muito feliz Mano Estratégia Ele é ruim Ele é vesgo Muito vesgo Vou trazer FPS pro canal, tá? Vamos lá Vamos lá Vou matar Olha lá Estamos indo muito bem Muito bem Melhor do que com os Samurais Uhul Uhul Vai Isso Vai Ué Ué Ele nem constrói em você Por que você morreu? Por que você morreu? Pode ir lá e denunciar Gente Não com vontade de terminar esse vídeo por aqui Que eu tô Tô regiando Eu não vivo ativar o bongolino aqui da primeira vez Senão eu terei ganho Como eu tô com vontade de jogar um pouquinho mais Eu vou meter uma Sandbox da horinha No Saara não, mano É horrível Japão Japão que é bonitinho Eu vou encher de Chicken Man Vou botar Vou fazer duas filhas aqui de Chicken Man Man Vou encher essa merda de Chicken Man Man Cara Isso é muita coisa Ó Ó o Dark Pad É o Dark Pad Que vocês tem que ficar de olho Ele caga Ó Olha isso Tá empalando Gente Pra que isso? Caraca Velho Ó o do satânico Ó o do satânico Eu tô rodando alguma FPS Para, para, para Para tudo Para tudo Eu vou terminar esse vídeo por aqui Galera, muito obrigado Opa Eu saí um pouquinho de quadro Mas muito obrigado por quem me assistiu E É Tamo chegando a 600 views Vamos lá Né Tamo Tamo com 32 likes Se esse vídeo aqui chegar A 10 likes Tudo que eu quero 10 likes Eu Eu vou trazer Um episódio só de Sandbox Desse jogo aqui Vou colocar no grupo do Gameplay RJ Piratas do Asfalto Do Facebook Eu tenho Quais desafios legais Para eu colocar aqui no tabs E Muito obrigado Né Tamo com quase 600 views 73 inscritos Galera Assim que chegar a 100 inscritos Vai ter um especial De 100 inscritos Muito Já tá Quase pronto Já tô pensando aí Como vão ser os esquemas Muito obrigado Pra quem assistiu Meu nome é Brian Tiff Do canal Bonecão de Poço Nerd Eu vou deixar aqui Um card com o último episódio De tabs E um card com o último vídeo Do canal Beleza galera Valeu Pra quem assistiu aí Valeu Falou Fui E aí Obrigado.